Um dos maiores destaques da vaquejada Ganhador de mais de 500 mil reais em prêmios Tom Diego Blue O sangue azul da vaquejada Um campeão com produção campeã Filho de PG Blu Max O garanhão mais versátil da atualidade E que tem como pai Play Gun Um dos mais importantes reprodutores de trabalho do mundo Tom Diego Blue Sua mãe é Miss Rojo Bars HJG A grampola Um dos animais mais premiados de todos os tempos na vaquejada Tom Diego Blue Tenha a genética de campeões em seu plantel Tenha Tom Diego Blue O sangue azul da vaquejada E que tem como pai monetizam A CIDADE NO BRASIL